Tantas promessas Quando te vi em um bosque encantado A fada disse você é meu príncipe azul E como um passe de pura magia Meus dias se encheram de luz Agora tudo acabou Só há um vazio entre nós Como num conto de fadas Um enorme dragão levou nosso coração Me diz onde você está Você é minha outra metade Sempre vou te esperar Pois sei que um dia Você vai voltar Na 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 Lá 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 Algum dia você vai voltar E nossa história se perde no tempo Como uma folha perdida ao vento Vou desenhando um pedão em silêncio Com as cores que tem minha dor É uma lenda que conta a verdade Mas no final quem ganhou Foi a bruxa cruel O que sonhamos ficou esquecido E todo o amor se perdeu Agora tudo acabou Só há um vazio entre nós Como num conto de fadas Como num conto de fadas Um enorme dragão Levo ao nosso coração Me diz onde você está Você é minha outra metade Sempre vou te esperar Pois sei que um dia Você vai voltar Você vai voltar Agora tudo acabou Só há um vazio entre nós Como num conto de fadas Como num conto de fadas Um enorme dragão Levo ao nosso coração Me diz onde você está Você é minha outra metade Sempre vou te esperar Pois sei que um dia Você vai voltar Algum dia Você vai voltar Você vai voltar